Olá pessoal aqui é o Thiago Leonardo e atendendo o pedido do meu amigo Fábio eu vou falar sobre algo que tem a ver com o meu universo que é como aguçar a sua inspiração para escrever e compor músicas eu sei que é muito difícil às vezes a gente ter aquela ideia mirabolante e compor uma música ou você compõe a melodia e não consegue escrever a letra então eu gostaria de dar algumas dicas rapidamente sobre alguns pontos que eu acho interessante para que você, eu, nós possamos melhorar nessa técnica então vamos começar, vamos rápido com isso leia livros aí você pensa assim, ai poxa mas eu não gosto de ler livros eu, eu também posso dizer isso, eu também não gosto muito de ler livros mas ler livros do gênero que você goste quando você começa a ler o seu dicionário mental ele vai ficando maior, ok? seja a história em quadrinhos seja livros bíblicos seja livros sobre novelas, sobre contos se você se tornar uma pessoa que ler mais você vai ter mais ideias para compor porque você não vai ficar só naquele universo de ficar falando só sobre o amor amor, amor não você vai ter outros universos para poder abordar na sua canção outra coisa se você quer fazer uma música uma dica que eu te dou é fazer uma lista de rima se você tem dificuldade em escrever letras vamos supor que você fez uma música um toque, uma batida muito boa instrumental ótimo só que você não sabe criar uma letra então, primeiramente procure verbos ou melhor, procure um assunto que você queira falar um exemplo aí eu criei um instrumental e eu acho que esse instrumental eu poderia falar sobre o frio congelar esfriar aquecer esquentar tocar alcançar amolecer todos esses verbos eles me ajudam a criar uma letra também posso pensar em substantivos aí eu vou pegar substantivos como toque frio gelo geleira iceberg também posso pensar em adjetivos como profundo e também as figuras de linguagem que são coração de gelo ou seja na hora lá que eu tenho meu instrumental aí vou pensar será congelar rima com esfriar beleza então as duas palavras elas rimam então eu posso dizer que elas são sonantes que o som delas casam aquecer com esquentar e aí será que elas rimam não elas não rimam então elas são dissonantes então ao fazer uma lista de palavras contendo verbos substantivos adjetivos e figuras de linguagem que sejam sonantes e dissonantes você pode criar músicas ok então isso é muito 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 legal para quem tem dificuldade em saber qual palavra usar né faça 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 esse teste faça faça listas né e tente fazer rimas seja elas sonantes ou dissonantes ok outra coisa se você tem dificuldade em encontrar palavras novas se você sente que na hora de escrever você fala sempre sobre as mesmas coisas consulta o dicionário procura conhecer novas palavras no dicionário outra coisa conheça sobre um pouco sobre compasso regência e divisão é isso pode pode ser uma coisa meio assim sinheira nem beira para quem não entende nada sobre o assunto mas eu vou falar um pouco rapidamente sobre isso o que seria conhecer sobre compasso regência e divisão quando você vai fazer uma música por exemplo você pode usar o estalar de dedos se você não toca nenhum instrumento ao fazer isso aqui eu estou seguindo o compasso esse compasso ele vai ter uma regência ele pode ser 4 por 4 2 por 4 acredito eu que seja 2 por 4 ok então quando você vai fazer uma música você precisa ter essa noção de que a sua música precisa ter um tempo que ela vai ser mais rápida ou mais devagar então é importante você conhecer um pouco sobre essas três palavras pesquisa na internet o que é compassos o que é regência o que é divisão e uma coisa interessante quando as pessoas vão criar letras de música você tem que pensar que você criou uma poesia lá e quer transformar ela em música tenta cantar uma frase dessa poesia sua durante uma respiração o que é isso inspirei se acabou o ar aqui então a minha duração foi até aqui ok ao fazer isso você vai estar exercitando a sua capacidade de reconhecer ritmos compassos e fatalmente regência outra outra coisa gente quem nunca numa prova teve uma ideia não coloca essa resposta aí você falou assim ah não essa resposta é muito óbvia eu não vou colocar isso aí depois você colocou uma outra resposta e depois você foi pegar o gabarito da prova e era aquela aquela resposta que você pensou primeiro então quando você tiver uma ideia de música respeite a primeira ideia porque a primeira ideia é a primeira inspiração que você teve talvez você pode melhorar a primeira ideia mas escreva e grave essa primeira ideia porque ela é o início de tudo sabe quando você estiver escrevendo uma poesia é fácil ah escrevi tudo ah tá péssimo vou jogar fora não calma calma né analise bem essa primeira ideia essa primeira inscrição que você fez porque no futuro ela pode se tornar uma grande música uma grande melodia outra coisa gente grave né você que é músico você que é músico ou você que deseja se tornar um músico você tem que saber que você precisa gravar suas ideias porque a nossa consciência a nossa mente do mesmo da mesma forma que ela encontra ideias fáceis ela também apaga ideias facilmente então no momento que você tiver oportunidade grave tá bom pode ser no estúdio como você vê esse rapaz na primeira foto da esquerda ou usar o seu celular como é a foto do meio ou se você tiver dinheiro né é o compre um gravador como é esse que vocês estão vendendo da Sony no lado direito de vocês que é um gravador de bolsa você pode levar no seu bolso e quando você tiver uma ideia porque geralmente as ideias de música elas não tem local definido para acontecer elas simplesmente acontecem você pode até sonhando uma música inédita seja lá um gravador de voz o seu celular ou se não se você né tem a condição a condição tem um home studio ou um estúdio vá até um estúdio e grave essa ideia para que você não possa perder ela para que você não esqueça não se preocupe com o resultado na hora de fazer uma música tá o que eu aconselho quando você for gravar uma música uma ideia que você teve grave de olhos fechados ou seja apague da sua mente qualquer dúvida ou qualquer receio de estar ou não fazendo um errado e sinta os seus sentimentos porque música é sentimento é emoção grave em frente a um espelho tá porque quando você vê o seu reflexo no espelho você conversa com você mesmo e a partir daí também pode surgir várias outras ideias grave no banheiro porque quando você escuta a sua voz você tem outras e outras ideias seja surfejando seja através de assobios ou fonemas o que é surfejar é fazer isso aqui e fonemas entende? grave tudo isso sem preocupar com o resultado se vai ficar bom ou não simplesmente grave outra coisa aprenda a imitar um instrumento porque pra quem toca é muito fácil pega o violão lá e começa a dedicar uma música e pra quem não toca como é que fica? se você souber imitar instrumentos te ajuda bastante na hora de compor porque você vai ter a capacidade de utilizar o seu próprio corpo como um instrumento para gravar uma melodia para ter uma melodia construída é um exemplo das pessoas que fazem beatbox eu não sei fazer sou péssimo com isso ou tente imitar um piano um violão sabe? não tem que sair uma coisa perfeita porque o processo de inspiração ele vem à medida que você tenta outra coisa número 10 escreva sobre aquilo que instiga o que é instigar? aquilo que toca em você né? toca na sua ferida ou aquilo que te revolta ou aquilo que te faz feliz ou aquilo que te faz sair da sua zona de conforto escrever sobre amor é sempre muito lindo mas será que você em tudo que você pensa é sobre amor será que você não tem tipos por exemplo de pessoas que você odeia o tipo de ações que as pessoas tomam que você odeia escreva sobre essas coisas também escreva sobre situações que te instigam ou seja situações que te incomodam ou que te chamam atenção e outra coisa e última escreva como se você fosse outra pessoa as vezes quando a gente vai escrever uma música a gente tende a pensar poxa eu sou homem eu jamais vou escrever uma música numa ótica de uma mulher nada a ver você pode escrever uma música como se você fosse uma mulher isso nós vemos vários escritores compositores né que fazem isso que eles o Chico Buarque é um deles em que eles como se eles pegassem a alma deles e transportassem para o corpo de outra pessoa e começassem a dizer sobre como elas enxergam a vida sendo por exemplo do sexo oposto ou como elas enxergam a vida sendo um cachorro como você enxergaria a vida sendo um cachorro ou sendo uma flor que é despedaçada pelas pessoas no meio de uma metrópole como você se sente se você fosse um um mendigo como eu já disse ou como você na verdade se você fosse uma pessoa que é rica mas que se sente vazia então todas as ideias que eu apontei para vocês são para instigar e aguçar a sua capacidade como músico a escrever melhor então essas são as minhas dicas espero que possam ter ajudado vocês e se inscrevam no meu canal e se vocês querem mais vídeos deixe-os nos comentários e vamos compartilhar vamos nos conhecer é isso aí pessoal até a próxima tchau